Os 85 servidores aprovados no concurso público, inclusive da Secretaria de Estado da Fazenda, de Alagoas, da Cefaz, foram empoçados, hoje, sexta-feira, para os cargos de Auditor de Finanças e Controle de Arrecadação e Auditor Fiscal da Fazenda Estadual. Maria Maciel esteve lá e traz todos os detalhes aqui no fenômeno. Maria. Os 85 servidores aprovados no concurso público da Cefaz tomaram posse na manhã desta sexta-feira. A Rebeca, que é de Fortaleza, passou três anos estudando para a prova e está feliz com a conquista. É um momento muito feliz, né? É uma grande realização nas nossas vidas e a gente está muito satisfeito de, apesar desse momento que a gente está vivendo, a gente conseguir tomar posse aqui em Alagoas. Para o secretário de Estado da Fazenda, Jorge Santoro, a chegada dos novos servidores vai trazer avanços na gestão fiscal. Na verdade, a Cefaz espera que os novos auditores tragam uma oxigenação natural. Você olha para eles, são todos muito novos, né? E com a cabeça diferente, né? São novas gerações que estão aí entrando e são 18 anos sem concurso público e são pessoas que vão agregar muito e complementar a carência de servidores que nós temos hoje na secretaria. E é um momento que a gente está dando uma mudada de perfil da fazenda, passando por um perfil de mais tecnologia, mais inteligência e eles serão fundamentais nesse processo de transformação. Foram mais de 8 mil candidatos que concorreram aos cargos de Auditor de Finanças e Controle de Arrecadação e Auditor Fiscal da Fazenda Estadual. Ana Carla está entre os seis alagoanos que passaram no concurso e ela ficou em sexto lugar. É indescritível, assim, eu não sei nem a palavra que eu posso usar, porque eu sempre quis muito isso. Foi, foram um ano e meio estudando e muitas renúncias para poder conquistar e hoje eu posso dizer que eu alcancei aquilo que eu mais queria, que era ser aprovada nesse concurso. Então, eu estou feliz demais. Bom, são apenas seis alagoanos que passaram e você está entre eles, como é? Isso, ainda melhor a realização, maior, porque é no meu estado, né, minha família, meus amigos, está todo mundo aqui, eu nasci, me criei aqui em Alagoas. Então, ainda essa benção de ter sido aprovada para o meu estado. O governador Renan Filho destacou a importância dos novos servidores para a modernização da Cefaz, que tem um papel fundamental no desenvolvimento do estado. E esse concurso público para auditores fiscais é um passo muito significativo, muito importante para deixar o estado, assim, conectado com o mundo moderno. É sempre fundamental que a gente esteja antenado a isso e a gente acredita que essas pessoas vão colaborar muito para a racionalização do sistema tributário do estado, para ampliar a capacidade de arrecadação de maneira transparente, para permitir a concorrência justa, para dar as condições ao estado de Alagoas de, ao mesmo tempo, garantir os recursos necessários para enfrentar as dificuldades que o estado possui ainda, certamente, e, por outro lado, sem exigir do setor produtivo um peso que ele não possa honrar, organizar. Então, assim, agir de maneira inteligente, de maneira, tratando diferentemente as diferenças dos setores produtivos, é muito importante para a gente ter uma fazenda ágil e que colabore com a transformação de Alagoas. Renan Filho afirmou ainda que novos concursos serão realizados em Alagoas. Mas nós vamos fazer concursos para professor, para policial civil e militar, para bombeiro, para a saúde, de maneira que nós teremos concursos para as áreas mais importantes do estado, para a saúde, segurança e educação, e isso vai, certamente, garantir novas oportunidades ao nosso povo. Então, você que é estudante, concurseiro, está afim de uma oportunidade mais segura, com estabilidade, se prepare, porque o ano de 2021 será um ano importante para a Alagoas. Do Centro, Maria Maciel.